Agora sim, vamos reagir ao João Pedro, jogador do Grêmio, que o Grêmio já falou aqui, que é o novo reforço, o Grêmio encaminha a contratação do atacante João Pedro, o atleta chega amanhã ao Tricolor para realizar exames médicos nas instalações do clube, se aprovado será encaminhado para os trâmites necessários para a assinatura de contrato, então assinou, já será jogador do Grêmio amanhã. E o João Pedro, que é centroavante do Fenerbahçe, tem números melhores que do Enervalência, como o Filipão falou, e vamos lá então, e lembrando, lucre com minérios com a Golden Brasil, o WhatsApp está aqui na tela, também está na descrição, vai lá, investe teu dinheiro no lugar certo, que tu vai lucrar todos os meses, eu falo com confiança, eu não divulgo aqui qualquer empresa, vai lá que lá é confiável demais, entre em contato, converse com eles no WhatsApp, e lembrando, tem a promoção, pergunta para eles a promoção que está rolando, que tu pode ganhar camisa do Grêmio, iPhone, moto e barra de ouro à vontade, tudo isso lá na Golden Brasil, somente na Golden Brasil, fala Filipão. Cara, é o seguinte, ó, e também queria mandar um abraço aí para o Botafogo, que tomou o chapeuzinho da gente, né? Tomou aquele chapeleco. Aquele chapeuzinho, ó, torcida do Botafogo, um abraço para vocês, mas não rolou, João Pedro. É nosso. Tomara que agora ele jogue bola, né? Tomara, tomara. Bora lá então, bora reagir então aos lances de João Pedro, o novo reforço do Grêmio. Deixa eu só colocar no som aqui para nós, que a gente está sem o retorno aqui, que a gente já vai ter o retorninho para nós e para vocês também, né? O retorninho aí. Lembrando que o outro vídeo que eu tinha postado estava com os vídeos do João Pedro errado, tá, curiosidade? Então, esse é o certo, o outro era do Atford, era um João Pedro de 21 anos. Baita jogador, inclusive, João Pedro. Baita jogador, mas não era centroavante. Então, vamos para o correto agora, o João Pedro brabo. O João Pedro que é do Grêmio. Bora. Tá lindo? Vamos ver se... Vamos ver se está funcionando, né? Eu acho que... É, não. Galera, é o seguinte, é a primeira vez no estúdio aqui do Papo Copiano, então a gente está segurando nos 30. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que não foi mesmo. Vamos escutar. Cara, olha. Lance bonito, né, do João Pedro ali. Olha ali, ó, driblezinho, aquele clássico de futebol de salão. Vou ter que tirar um pouco da... Vou diminuir um pouquinho a nossa câmera aqui. Botar o negócio da Golden ali para cima ali, beleza? Olha ali ou na tag? Não, não, ele tem o requinte, ele tem o requinte. Ah, não, 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 não. Daí sim, aí sim, aí sim. Olha ali ou na tag? Tá ruim, tá ruim? Pô, mano, não. Aí eu gostei. Aí eu estou gostando, hein? Não, chutinho, olha aí, ó. Chute forte no canto. Tem chance para o goleiro. Caramba, velho. Não, velho, né? Certeiro, hein? Não é à toa que é jogador de seleção italiana, né? Cara, e não é à toa que tinha clubes aí interessados, né? O Grêmio estava disputando contra os clubes. Não, muito bom. Olha aí, ó. Oportunista. Você me lembrou o gol do Herreira uma vez que fez um gol? Ah, o Herreira, verdade, verdade. Olha aí, ó, ó. Ela tem o drible, né, importante. É um jogador interessante que o Grêmio está contratando. Já pensando em Libertadores, hein? Porque ele fica mais um ano e meio, né, de contrato. Então, pensando já para o ano que vem também. Tem uma galera que está criticando porque, pô, o Grêmio, tá, vamos lá. O Grêmio estava precisando aí de um centroavante para a reserva de Soares. Sonhamos com Cavani. Sonhamos com Falcão Garcia. Sonhamos com Alex Sanches. E aí chega João Pedro, tá ligado? Então, muita gente aí ficou um pouco decepcionada. Confesso que eu também, tá? Confesso que eu também. Porque eu esperava um jogador de nome e que fosse bom. Eu espero que, pelo menos, ele seja bom. Porque de nome ele não tem, né? A gente sabe que, pô, João Pedro. Não é o cara. Mas? É, não chega a ser uma aposta. Porque ele teve uma carreira aí forte. Principalmente no Cagliari. Cagliari. Cagliari, né? Ele foi muito bem lá na Itália, inclusive, né? Artilheiro lá. Tanto é que ele foi vendido depois. Mas, cara, ele... Ele não estava muito bem na última temporada dele mesmo. Mas, cara, eu acho que eu... Esse tipo de jogador aqui não adianta. Os caras vão vir aqui, no Tag, eles para ser o reserva do Soares. É, isso é. Não é. Não é qualquer jogador. Temos 500 pessoas assistindo. Deixa o like, gurizada. Deixa o likezão que isso aí fortalece muito, tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários de vocês. Assim que terminar esse vídeo aí dos lances, a gente já vai ler os comentários de vocês. Muito obrigado de verdade, mano. A todos aí que estão acompanhando. Olha aí, no Tag. Não, cara, ele é um jogador oportunista. Um jogador de qualidade. O Grêmio acertou, no Tag. Na minha opinião, o Grêmio acertou, porque... Calma. Não, velho. Cara, é que... É que a gente falei, cara. Eu acho que, tipo assim, ah, beleza. Alex Sanches. Legal, mas você acha que ele vai vir para ser reserva do Soares? É, complicado. Não vai vir, velho. Isso que é o complicado, tá ligado? Não vai vir, velho. É o cara vir para ser reserva do Soares, tá ligado? É difícil, irmão. Difícil, hein? É difícil, é difícil. Então, esse é um perfil de jogador. Ó, estão falando que o Mules Lera vai vir. Não tenho essa informação. É, eu vi essa informação, mas é ruim, mano. Tomara que não. Aí não. É, mano. Aí não, velho. O reserva do Rocher do Uruguai. É, mano. E o Mules Lera, quando era novo, a gente tomava seus frangos, né? Pois é, eu não gosto muito dele, não, mano. Ah, agora com 37, parece que ele tá, velho. Não. Também não gosto, não gosto. Aí eu prefiro manter o Chapecó, que... Dá umas cagadinhas. Tá melhorando, tá melhorando. Mas tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. E, gurizada, comentem também como é que tá o áudio. Está bom aí o áudio, o som do... Da música, o som da nossa voz, tá tranquilo, tá bom, tá tranquilo, tá beleza. Olha, cara, eu... Ele é alto, né? É, o 1,84 tem uma lida ali hoje. 1,84. Minha altura. Minha altura. É, tá bom, tá bom. Minha altura. É. É um bom jogo. Cara, eu gosto de jogador com essa altura, mano. É? Porque o jogador muito alto, às vezes é durão, é, sabe, é desengonçado, é muito complicado. É. E daí, tipo, só que muito baixo, às vezes não perde na área ali, pra cabecear. Então, cara, eu acho que a média boa é de 1,75 ao 1,85. Eu acho que é assim, ó. É o padrão, assim, ó. É o tamanho legal, tá ligado? Tá bom. Menos que isso e mais que isso, eu acho que... É, a não ser que tu seja o Haaland, o Lewandowski, o Ibrahimovic, o Jardel. É. São pontos fora da curva. Agora, no Brasil, me fala algo que, né, o alto que seja bom driblando. Não tem, mano. É. Que tenha malé molência. Não existe, velho. É, são pontos fora da curva. Ibrahimovic, o Lewandowski, o Haaland, tá ligado? É difícil. É muito complicado, é muito difícil. E mesmo assim, o Haaland, ele não tem malé molência. Ele é um cara... Ele não é tão... Ele não é do drible. Ele é durão a fuzel. Ele é durão a fuzel. Mas ele é... Ele é esquisito, mas é bom. Claro, pô. Ele é bom pra caramba. Mas ele é esquisito, né? Ó, queria o Haaland no Grêmio? Queria. O Bruno também queria. Eu vi hoje, eu não sei... O André Rizek, até falar sobre isso. Eu até vi no Twitter, até vou confirmar se é verdade. Ele falou que o Haaland, se estivesse jogando no Flamengo hoje, teria que buscar a titularidade, que ele não seria titular. Ah, não. Os caras do centro do país são loucos, mano. Não, são bizarro, mano. Ô, velho. Meu Deus do céu, mano. Não, tá de sacanagem. Cara, eu vi isso, velho. É impressionante. Eu não sei que muitos caras vivem, mano. Cara, na real, mano, eu acho que eles já falam muita coisa pra finalizar. Eles já sabem, mano. Porque sabe que é o Flamengo, tá ligado? Tudo que fala do Flamengo ali, da engajamento, os caras... Ah, mas não é possível isso, irmão. Isso é verdade. Mas, cara, tipo assim, ó. É um jogador interessante. Tô vendo bons lances aí, claro. Lances, é os melhores momentos dele. Tem que ter gol. Tem que ter lance bonito, tá ligado? Sim. Mas nada de mim encheu os olhos. Não teve um lance... Pô, que cara baixa. Que é jogador diferenciado. Cara, só que, é aquela coisa. Se for um cara que faz o feijão com arroz bem feito, aquele feijão com arroz bom, gostoso, tá ligado? Mano, pô, beleza. Porque tá difícil de achar um cara que faz o feijão com arroz, tá ligado? É difícil. Um feijão com arroz bom. Um Jaelzão Cruelzão? É isso que tá falando? Bah, irmão. Não, mas daí não, né? Não, também não, né? Não, né? Não, ele é? Tá, 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 tá... O Jael, pra começar a ser alguma coisa, levou meses, né, mano? Não, mano, ou não tem. Tu vai te surpreender com ele, velho. Eu posso estar enganado. Tomara, né, mano? Mas eu acho que tu vai se surpreender positivamente com ele, cara. Não, eu espero, eu espero. Cara, dá pra ver que ele tem bola no pé. Cara, essa direção não tem errado. Não, não é, velho. Não tem errado. Não é. Eles estão... Mano, ele é camisa 10 lá, velho. Camisa 10. Tipo assim, é... Acho que camisa 10 em todo... Todo time que ele passou, velho. Todo time que ele passou, é. Eu só não sei se... É ali, ó. Então, cara... Ó. É um jogador que a gente tem que ficar de... Eu acho que o Grêmio acertou. Acho que... Não vou ficar assim no muro. Acho que o Grêmio acertou, sim. Né? Daqui a pouco a gente vai ver um... Um... No Tec Retro... No Tec Tal com esse Retro, eu xingando o João Pedro. Mas, cara... Vamos lá, vamos lá. Nesse momento eu tô acreditando. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. É, velho. E não... Tô confiante. Tô confiante. Comentem aí o que vocês estão achando também de João Pedro. Acharam que é mais do mesmo? Ou acham que é um cara que vai... Vai nos trazer muitas alegrias de fato? O que vocês acham? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês, gurizada. Ó, mandou o papo, ó. Mandou o papo que vai meter gol no Granal. Ah, não. Isso aí mata. Cara, gostei. Gostei. Não me emocionei, mas gostei. Não me iludi, mas gostei. Tá? Porque, vamos lá. O vídeo que eu tinha feito anterior do João Pedro errado, eu não tinha gostado, velho. Não tinha gostado? Eu não tinha gostado, irmão. Ô, ele é bom, velho. Eu não tinha gostado. Caraca, mano. Não, eu não tinha gostado. Esse aí eu gostei mais. Só que sabe por que eu acho que eu não gostei? Porque ele não tava fazendo gol. Ah, sabe. Tá ligado? Porra, um vídeo do cara que o cara não faz gol. Esse aí, sim. Ele fez bastante gol. Tem números melhores que o Valins. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Que esse aí seja, de fato, o centroavante reserva de Soares. Que Soares, ah, tá com dorzinha no joelho. Vai pra reserva. Entra João Pedro. Vai lá e faz gol. Eu quero esse jogador. E tomara que seja ele. Tomara que seja João Pedro. É isso.